Urgente! Saiu agora! Santa Cruz passa por situação vexatória e revolta torcida. Continua no vídeo para mais informações e deixe o like se você sempre foi torcedor da Cobra Coral. Vamos à notícia agora! Em momento delicado na Série D, o Santa Cruz demitiu o técnico Felipe Conceição na noite desta segunda-feira, após derrota por 2 a 0 para o Campinense em sequência de quatro jogos sem vitórias. E com duas rodadas a disputar no Brasileiro, em busca de classificação, o Tricolor ainda corre risco de eliminação antecipada. Antes de continuarmos, inscreva-se e ative as notificações porque dessa forma o YouTube sempre vai lhe entregar as últimas notícias do Santa Cruz. No momento, o Santa é o quinto colocado do Grupo 3, com 19 pontos, e enfrenta o Potiguar de Mossoró, terceiro, com 21, no próximo domingo, no Arruda. Por outro lado, caso o Santa Cruz seja derrotado e Nacional e Pacajus vençam seus respectivos jogos, o Tricolor vai para a rodada final já eliminado. Isto porque ficaria em quinto, com 19 pontos, a 3 do Souza, que teria 22. Mas o time coral, mesmo empatando na pontuação, perderia na quantidade de vitórias, já que teria 6, contra 7 do time paraibano. Como caiu nas quartas de final do Campeonato Pernambucano, o Santa Cruz não tem direito à vaga na Copa do Brasil e na Série D de 2024. Desta forma, o acesso à Série C na atual temporada é fundamental para o calendário tricolor do ano que vem. Caso aconteça a eliminação, o time coral precisaria torcer para que o Retro, outro time pernambucano na disputa da Série D, consiga o acesso. Dessa forma, uma outra vaga via estadual 2023 seria aberta para o Santa. E aí, torcedor da Cobra Coral, o que você achou da notícia? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal, assista os outros vídeos e fique atento porque iremos trazer novas notícias do Santa Cruz a qualquer momento.